Meus irmãos, a paz do Senhor, quem tá vivo aí da glória a Deus, quem veio buscar de Deus, diz eu vim Pega na mão desse crente aí, pega na mão dele, diz pra ele a noite, tá fraco, pode melhorar, diz a noite Está propícia, pra você se encher de Deus, sacode ele do lado, sacode ele do outro E diz pra ele assim, eu não acredito, que você deixou a sua casa, deixou a sua cama, deixou aquele cobertor E veio aqui somente passear, você veio aqui porque você é dependente dele, você quer se encher dele Aonde estão os vasos nesta madrugada, que vão ser cheios e vão ser tomados pela glória dele Por abaraxúria, ô glória, não perca a oportunidade não, vai se enchendo aí, vai falando com Deus aí O melhor de Deus ainda está por vir, pastor eu cheguei todo arrebentado, mas vai sair de pé nesta madrugada Pastor, a luta está grande, o cenário está ao contrário, pode ficar tranquilo É madrugada de resposta de Deus pra tua vida Pastor, as portas estão fechadas, é madrugada de portas abertas Pastor, a luta está grande na minha casa Pastor, é madrugada de reviravolta dos céus pra tua vida Ô glória, pega na mão desse crente aí, senão ele cochila do teu lado Ô glória, ô glória Pegou? Dá uma sacudida forte aí nele aí Ô glória, ô glória Você está no culto da roça rapaz Nós estamos voltando a nossas origens Ô glória Eu sou de uma época que quando nós se reunia O fogo pegava Ô glória Já que você está de mão dada com esse crente aí Vamos ver se ele tem brasa Vamos ver se ele tem fogo Se ele tiver fogo Essa geleira que está do seu lado vai descongelar E ele vai começar a pegar fogo Cadê os crente de brasa? Cadê? Tem aqui Tem ali Tem lá Tem, 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 tem Ô glória, ô glória, ô glória Quanto os brasa, pastora Chayene Se reúne O fogo pega Durabacan, darabacan, abaxai Ô glória Cadê os brasa? Cadê? Ó, ó, já entendeu o negócio, pastora Esther? Já entendeu o negócio? Essa é a vigília da roça Vai marcar 2023 Na tua vida, na tua história Vai, vai Urabacan, toque abdúria, calabai Ô glória, ô glória, ô glória Ô glória Se tem catador de leia nesta noite Essa vigília vai ser incendiada Pela glória Pela glória dele Aonde está o catador Aonde está o crente de brasa Turabaxuia Turabacante, ô quebindai Turabacante, quebindúria, cai Ô glória Quando eu saí do centro de Caldazinha Peguei essa estrada de chão Eu vi uma bola de fogo Rodeando esse lugar Ô glória, ô glória, ô glória Ô glória Tem pessoas que vai sair daqui Nesta madrugada Embriagado pela glória dele Tem pessoas que vão sair daqui Carregado Pela presença dele Tem pessoas que vão sair daqui 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 Tem pessoas que vão sair daqui